VIA BRASIL Agora no VIA BRASIL, a nossa conversa com o doutor Ricardo Sena, falando sobre diversos assuntos relacionados à saúde e qualidade de vida. Ok, bom dia, onze horas e seis minutos. É muito comum encontrarmos aí pessoas que sofrem ou já sofreram com dores no pescoço, em maior ou menor intensidade. A maior parte da população é afetada pela cervicalgia, ou simplesmente, a dor cervical. Estudos mostram que duas entre três pessoas irão apresentar sintomas de dores cervicais em algum momento de sua vida. O problema tem afetado, aliás, afastado muitas pessoas de suas atividades, como trabalho, esporte e lazer. E se não tratarmos, podem causar dores muito fortes e incapacitantes. Esse será o nosso assunto de hoje, no bate-papo com o doutor Ricardo Sena. Você pode enviar a sua pergunta também pelo WhatsApp, 999-106-104. Doutor Ricardo, prazer em recebê-lo, de revê-lo. Seja bem-vindo e vamos falar desse assunto um tanto quanto, diria assim, não polêmico, mas necessário para que a população se entere. Bom dia. Bom dia, Marcel. Bom dia aos queridos ouvintes da musical. E olha, a cervicalgia realmente é um problema altamente limitante, viu, Marcel? Eu posso até falar sobre isso, que eu ando sofrendo com isso aí. Isso acontece em todas as famílias. A cervicalgia, ela está relacionada, muitas vezes, ao trauma, né? Uma pessoa que sofreu um acidente de carro, fez um chicote, né? Pode ter algum problema cervical. E as pessoas também na rota de envelhecimento. Porque nós vamos perdendo aí qualidade articular nas articulações. Elas vão ficando mais rígidas, vão ficando com menos lubrificação articular. E as pessoas não fazem exercício, Marcel. E o exercício é importante para o bem-estar físico. Essas são algumas das causas, então. E há uma coisa que sempre a pessoa... Nossa, eu levanto, eu tenho dor de cabeça. Dor de cabeça intensa, inclusive. Pode ser causado também por isso, doutor? Poderia. A dor de cabeça, quando a pessoa acorda de manhã, ela pode estar relacionada com alguns pontos no músculo do pescoço, que nós chamamos de trigger points, tá? Então é muito comum a pessoa acordar com dor de cabeça, porque esses trigger points, ou seja, pontos gatilhos, dispararam durante a noite. E o que faz disparar esses pontos gatilhos? Ar-condicionado muito gelado é uma causa. Mudança climática de calor para frio. Umidade, né? Então, essas alterações climáticas costumam provocar um disparo desses pontos gatilhos e a pessoa acordar com dor de cabeça. Outra coisa, pessoas que respiram pela boca, Marcel. Pessoas que têm obstrução nasal durante a noite, né? Abrem a boca para respirar e isso demanda um desgaste energético. Ou seja, a respiração fica pesada à noite. E aí começa a haver um disparo desses pontos que eu mencionei, os pontos gatilhos, provocando dor e a pessoa acordando. Necessariamente, isso não está, às vezes, relacionado com a articulação do pescoço. Mas faz parte porque a musculatura é do pescoço. Certeza. Então, foi bem legal essa resposta, porque nós estamos agora entrando nesse verão e, pelo jeito, vai ser bem quente. Muita utilização de ar-condicionado, então é bom a pessoa prestar atenção. Teria alguma temperatura ideal para se manter o ar? A temperatura ideal é ser um ambiente fresco. Então, aí 24, 25 graus. Tem gente que é exagerado, coloca 19, 18 graus. E aí complica. Às vezes o marido transpira muito, coloca 18 graus e, para a mulher, esse 18 graus é muito baixo. E ela passa, às vezes, a ter essas dores de cabeça de manhã. Isso gera uma confusão, Marcelo. Daí ela passa a ter dor de cabeça todo dia de manhã e vai no neurologista. Ele passa aquele remédio de tarja preta. Aí o tarja preta diminui a fabricação de hormônios esteroidais. A mulher já está na menopausa e piora a menopausa. Começa uma série de... Uma bola de neve. Então, procure entender o diagnóstico. Eu já tive uma paciente que eu só falei, ó, desliga o ar-condicionado. Ah, mas meu marido transpira muito e ele precisa do ar. Eu falei, faz o seguinte. Não é para separar, não. Mas dorme na sala ou no outro quarto, umas noites, e vê se a dor melhora. Sem ar-condicionado. Dito e feito, a dor melhorou. Era o ar-condicionado gelado, que fazia disparar esses pontos gatilhos e ela tinha dor matinal. Pelo período, por exemplo, a pessoa... Hoje também, devido a nossa... Entramos no verão, a pessoa usa muito o ar no carro. De repente, ela está viajando, gela o carro por dentro. Existe um período, por exemplo, eu saio aqui em Goiari para andar 10, 15 minutos. Pode disparar esse tipo de situação? Pode disparar. Eu vou falar por experiência própria. Eu viajo muito, né? E os aviões, as aeronaves, é extremamente gelado lá dentro. Eu tenho que ir de blusa, para você ter uma ideia. E eu, eventualmente, eu tenho uma dor de cabeça nas viagens, provocado pelo excesso de... Período, espaço curto de tempo. Espaço curto de tempo. Por exemplo, eu pego uma viagem daqui para São Paulo, que dá uma horinha de voo, né? Já, se tiver muito gelado o ar, já começa a me incomodar, uma leve cefaleia causada por disparo desses pontos gatilhos. Olha, interessantíssimo isso. Isso, quero ressaltar também, a viagem de ônibus, eu vim de lá para cá agora, de Curitiba para cá, estava absolutamente gelado. Tinha que pedir para o motorista, por favor, eu dou a minha cabeça, está começando a doer, está muito gelado aqui dentro. Então, é bom prestar atenção nisso, né? Muito. E é um detalhe que, às vezes, passa despercebido. E o médico desavisado, que às vezes pega o paciente logo de cara, já vai passando medicamento sem saber que é um problema simples. Problema legal. Fica aqui o alerta para quem está nos ouvindo. Bem interessante. Os nervos provenientes da região cervical inervam toda a região dos braços e mãos? Podem ocorrer dores cervicais acompanhadas de dores nos braços também? Sim, Marcel. Esse é um dos problemas extremamente limitantes. A gente chama de cervicobraquialgia, ou seja, acomete a coluna cervical e os braços. A maioria dos casos, quando dói o pescoço e a dor irradia para o braço, são as hérnias e discos cervicais. E, ao contrário do que as pessoas pensam, não há necessidade de fazer cirurgia. Nós usamos lá um equipamento na nossa clínica chamado mesa de tração, uma mesa americana. Ela traciona o pescoço de uma forma gradual e indolor. E essa tração faz com que o disco, Marcel, que está averneado, ele recolha, diminuindo o pinçamento no nervo e melhorando essa dor no braço. Eu já tive inúmeros pacientes aqui que acabaram não precisando fazer uma cirurgia e que, olha, uma cirurgia no pescoço é meio complicado, né? De alto risco seria? Alto risco. Não vou dizer que é alto risco, porque hoje os cirurgiões têm todos os cuidados. Mas, olha, eu acho que não é bom dar sorte ao azar, não, né? Com certeza, foi boa, né? Então, muito cuidado e o tratamento conservador melhora. Então, para quê? Complicar se a gente pode simplificar o tratamento, né? Com certeza. Essa dor cervical, ela pode ser causada também por doenças degenerativas da coluna? Com certeza. A artrose é um dos maiores fatores que levam à dor no pescoço. Quando a dor só é no pescoço, Marcel, aí, com certeza, às vezes, não estão envolvidos os nervos que vão para o braço. É a própria articulação do pescoço que está desgastada e, ou, às vezes, ela está subluxada, está fora do lugar, vamos usar esse termo para o nosso ouvinte aqui entender, e nós fazemos pequenos ajustes nessa vértebra usando a quiropraxia. São manipulações ajustáveis da coluna. Nossa, pelo que eu estou entendendo, tem muita coisa preventiva antes de chegar na cirurgia, se for detectado antes, é isso? Com certeza. Tudo que é detectado antes, sem excessos, né? Eles trazem benefícios para a população. Doutor Ricardo, a dor crônica é diferente, o tratamento dela é diferente da dor aguda na cervical? É muito diferente. Porque a dor crônica, como eu já disse, tem um desgaste. A dor aguda pode ser só uma subluxação trivial, onde a gente já entra ajustando essa articulação, usando todos os recursos da fisioterapia com aparelhos para aliviar a dor, né? Com medicamentos fitoterápicos, que é a minha área, né? Com aplicações de fitoterápicos injetáveis, inclusive, na região de pontos de dor. As máquinas que eu mencionei, e agora uma máquina, Marcelo, que nós estamos aguardando ela chegar, que é o terapias de ondas de choque. Não é choque elétrico, é choque mecânico. É um aparelho que manda onda acústica para dentro da lesão e, impressionante, melhora substancialmente a dor. Nós estamos aguardando esse equipamento. Então, nós temos uma série de ferramentas que vai se adequar a cada caso. O caso do Sr. José, diferente da Dona Maria, e assim por diante. Realmente. E como na maioria dos casos, a dor não é devido a uma doença séria ou lesão no pescoço. Muitas vezes a causa exata para a dor não é clara. Como é que o senhor consegue realizar esse diagnóstico, doutor? Então, nós usamos os testes propedeuticos, né? Que é a avaliação propriamente dita. E também usamos exames de imagem, Marcelo. A ressonância magnética, o raio-x, o ultrassom, dependendo do caso. E fazemos um fechamento diagnóstico, excluindo até doenças graves. Que, olha, Marcelo, não chega a 0,5% as doenças graves. Que interessante. Por exemplo, a pessoa pensa que tem um tumor no osso. Nada disso. É extremamente raro. A maioria dos problemas de dores na coluna são problemas mecânicos e degenerativos mesmo. Coisa que vem se acumulando ao longo do tempo. E a dor cervical, doutor Ricardo, salvo em situações de trauma, pode parecer com mais frequência a partir de que idade? Então, ela é muito frequente aí após os 40 anos, 50. Já desculpe. Essa idade nossa, Marcelo, não sei, você acha que é mais novo, com certeza. Ah, tá bom. Obrigado. Essa idade dos 50 é muito frequente, é muito raro em jovens. E quando tem jovens, vamos falar aí por volta dos 18 anos, 17, geralmente são pontos gatilhos. Eles não têm degeneração nas articulações. Eles têm aqueles pontos gatilhos que disparam por aqueles motivos, o frio, a mudança climática, ou às vezes uma posição exagerada prolongada. Por exemplo, o estudante fica lá no computador, várias horas com o pescoço inclinado. Isso pode fazer com que os pontos gatilhos disparem, cause dor cervical. Não precisa de remédio. Uma massagem, uma manipulação quiropráxica. Visite o fisioterapeuta quiropraxista que ele com certeza vai poder avaliar melhor. Bacana. Os analgésicos e relaxantes musculares são remédios úteis para o alívio sintomático dessas dores? Eles são importantes nos casos agudos. Não seria interessante usá-los nos casos crônicos, porque você tapa o sol com a peneira. Nos casos agudos, você precisa ter um conforto para você trabalhar, para você viajar, etc. Vale a pena tomar um relaxante muscular para aliviar a dor. Mas quem está aqui nos ouvindo, Marcel, não deixe de procurar um profissional e procure logo de cara um fisioterapeuta. Os fisioterapeutas hoje, Marcel, são verdadeiros terapeutas da dor. E nós somos profissionais de primeiro contato. Então, não precisa, não há necessidade, a não ser que o paciente queira ir no médico para depois ir no fisioterapeuta. Mas ele pode ir direto. O que me chamou a atenção é o seguinte, que até eu mesmo já fiz esse tipo de situação e com certeza vou ter que procurar um fisioterapeuta. Porque a pessoa toma hoje um remédio para a dor, aí passa um analgésico, né? Sim. Dali três dias toma outro, passa mais um ou dois, três, quatro dias. Quer dizer, já é um sintoma, porque está tapando o sol com a peneira, na verdade. Tapando o sol com a peneira. Você começa a tomar constantemente o remédio, é que você está com um problema. O analgésico, ele está apenas bloqueando a dor. O problema continua lá. O remédio não resolve o que está lá. O que está lá vai ser resolvido com a técnica de fisioterapia nas suas várias modalidades que eu mencionei ainda há pouco. Olha, essa questão aqui, ela é bem atual. É verdade que as atividades aparentemente inócuas, como ler na cama, o dormir no sofá, e eu vou acrescentar uma aqui. Hoje, muitos casais, ou mesmo sozinha, a pessoa vai para a cama e leva o celular junto. Ajeita-se o travesseiro da maneira que ele acha que está mais confortável e fica ali manipulando. Isso aí, pode acrescentar o celular nisso aqui? Pode. Ele pode causar problemas nessa situação, doutor? Pode. Conhece aquele ditado, Marcel, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura? Se você fica numa posição inadequada, ao longo do tempo ela vai provocar algum problema ruim lá na frente. Então, o caso de dormir, você leva o celular, o WhatsApp ali, você quer se atualizar nas suas mensagens, e você coloca a cabeça ali na cabeceira, fica tudo curvado, não é uma boa atividade, né? Aumenta o número de travesseiros. É, aumenta o número. O meu caso é esse, aumenta o número de travesseiros e chega a dobrar o travesseiro para poder... Para poder... Se você ficar ali dois, três minutos, eu não vejo problema, mas tem pessoas que ficam mais uma hora ali digitando, esticando essa coluna exageradamente, forçando os ligamentos. Isso pode originar um problema futuro. E qual que é a posição ideal para você conseguir dormir sem trazer esse tipo de problema, doutor? Existe uma posição ideal? Existe, é a posição deitada de lado, travesseiro de uma altura adequada entre a cabeça e a cama, e se puder, colocar um travesseiro entre os joelhos para manter a coluna bem alinhada. É, eu ia fazer essa pergunta. É saudável colocar realmente... É muito aquela cultura de um falando para o outro no Brasil, né? Justo. Mas um médico respondendo, aquela cultura de se colocar o travesseiro entre as pernas, é saudável? É saudável, e principalmente para quem já está com problema. Muitas vezes quem não está com problema não precisaria, muitas vezes, usar. Mas a pessoa aí já está com 40, 45 anos, 50, já está sentindo algum incomodozinho, é uma forma de prevenir maiores problemas. Legal. No longo do prazo, manter a cabeça para baixo para usar o smartphone pode causar problemas nas costas ou na coluna cervical. Causa, Marcelo. Olha aqui, a cabeça, ela pesa mais... A cabeça e o pescoço pesam mais ou menos 7% do peso corpóreo. Nossa. É, então eu vou usar aqui o meu exemplo. Eu peso mais ou menos 90 quilos. 7% dá 5,6 quilos só de cabeça. Incrível. Se você somar o peso da cabeça com o deslocamento angular, nós já fizemos cálculos físicos para ver isso. Se você deslocar aí 10 centímetros a cabeça para frente, você multiplica 10 por 5,6. Vai dar 56 quilos de pressão na cabeça, pendendo para frente. Então o seu músculo, em vez de segurar 5 quilos, passa a segurar 50 quilos. É como se ele estivesse segurando 10 cabeças. Então as pessoas falam, mas por que meu pescoço dói? Você está com uma postura inadequada, a cabeça inclinada para frente, o teu músculo tem que trabalhar 10 vezes mais para segurar essa posição. Fatalmente vai doer. Não tem escapatória. Olha, além disso, nós temos a gente, até nós mesmos, a título de alertar a pessoa andar com a cabeça baixa. A pessoa normalmente tem aquela mania de andar, ela curva um pouco, tipo olhando para o chão. Isso também ajuda, doutor? Seria o mesmo caso do smartphone, você usando inclinado por um tempo longo. Tudo é relativo. Se você olhou para baixo para não tropeçar, tudo bem. Agora, quem está andando só com a cabeça baixa, por exemplo, pessoas que têm Parkinson, eles não conseguem erguer muito a cabeça, por causa da rigidez que vem com o tempo. Isso vai gerar mais dores ainda nos pacientes de Parkinson. E com o smartphone todos usamos. Às vezes andamos de cabeça para lá. E quando o pescoço já está doendo? É complicado, né? A pessoa tem que procurar ficar em uma posição mais reta, posicionar esse smartphone em uma posição mais reta para não ter esse problema, né, Marcelo? Já é uma maneira de procurar se ajudar, né? Se ajudar. Se autoajudar. E quando é que o médico deve ser procurado? Mesmo fazendo isso, não resolve. Quando que eu tenho que ir para o médico? Olha, começou as dores, você tomou um analgésico, a dor voltou, ela está 3, 4 dias, uma semana, 10 dias, 20 dias. É sinal que tem algum problema. Então, a pessoa tem que ter a inteligência básica aí de entender que ela precisa de um profissional. Agora, se ela já toma anti-inflamatório e vai num médico que passa anti-inflamatório, está tapando o sol com a peneira. Procurem, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, procurem um fisioterapeuta. Ele vai cuidar da sua coluna. Ele não vai te passar um remédio só para aliviar a dor. Ele vai aliviar a dor através de recursos físicos, naturais, manuais, locais. Olha, isso é muito importante. É qualidade de vida, não é, doutor? É qualidade de vida. E nós todos sabemos que, eu poderia falar, o senhor é um cientista na sua área, porque procura muito. Eu sempre vejo artigos, canal em YouTube, uma clínica com equipamentos de ponta. O que a clínica da coluna oferece nesse contexto todo, doutor? Então, para o tratamento das algias cervicais, como nós estamos falando, esses recursos que eu falei, nós temos N recursos, desde uma massagem simples, a quiropraxia, que são manipulações da coluna, fitoterápicos injetáveis nos pontos de dor para desinflamar aquele ponto. O fitoterápico, Marcelo, ele tem baixíssimos efeitos colaterais. A mesa de tração, que eu falei, que para as hérnias e disco, a ondas de choque, que vai também melhorar a dor, vai melhorar o processo cicatricial. Enfim, é uma série de recursos que eu acho que a população deveria valer-se da possibilidade de fazer esses tratamentos, do que só tomar anti-inflamatório. E o ideal seria, você que acompanhou esse bate-papo, que sentiu que tem algum desses sintomas, fazer uma avaliação, não é, doutor Ricardo? Com certeza, avaliação é tudo. É avaliação, ali o senhor vai detectar o problema exato, desde que, igual falou, um simples desligar de um ar-condicionado, como um tratamento um pouco mais prolongado. E para isso, ali na Avenida Mauro, mora em 1286, próximo ao 10 de agosto, você tem a Clínica da Coluna, o telefone é o 3522-1801 ou o site www.clinicadacolunavertebral.com.br. Doutor Ricardo Sena, prazer em revê-lo, muito obrigado por essa explicação, explanação e, com certeza, de forma a prevenir um mal maior aos nossos ouvintes. Obrigado, Marcel, e terça-feira que vem nós estamos aqui, as pessoas que por acaso enviaram perguntas, nós respondemos no próximo programa sem nenhum problema. Um forte abraço e uma boa tarde a todos. Conversamos com o Dr. Ricardo Sena, da Clínica da Coluna, Avenida Mauro Mori, 1286, próximo ao ginásio 10 de agosto. Agende sua consulta, 3522-1801.